TIP TPT Kudurista Obrigado senhor Obrigado Quem vai me montar é Quem vai me montar Quem vai me montar é Se você me desmontar Quem vai me montar é Quem vai me montar Quem vai me montar é Se você me desmontar Me fala então se você me desmontar Quem é que vai me montar Esse teu jeitinho me deixa fraquinho Tens a pele lisa tipo a Mona Lisa E você desliza Quando passas mão na minha cabeça Eu penso que é cobra E eu sinto gosga Eu fico a toa a suria a toa Não consigo controlar quando estou perto de ti Eu acredito em tudo que você me diz Essa santinha toda certinha Acho que essa miúda Não parte ovo Quem vai me montar é Quem vai me montar Quem vai me montar é Se você me desmontar Quem vai me montar é 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 Se você me desmontar Tia acho que foi Deus Que te enviou pra mim Desde que te conheci Minha vida mudou Eu era galinha Eu era gão da rua Eu vivia na rua Nem dormia direito Por causa da ambição Não faltava discoteca Nem sequer um dia Se não é que zomba É afrigana Se não é ser sardinha Ela de fantasma Assim foi a vida Que eu levava Mulheres daqui Pireias dali Todo combo do salo Acabava na desbunda Mulher de cubico Ficava com a filha empada Porque eu não porava No cubico Nem sequer um segundo Chatiss Chatiss Acho que a floga Gwammiê Quem vai me montar é Quem vai me montar é Se você me desmontar Quem vai me montar é Quem vai me montar é Se você me desmontar Mourinho Pro Dexu Quem vai me montar é? Quem vai me montar é? Quem vai me montar é? Se você me desmontar Quem vai me montar é? Quem vai me montar é? Quem vai me montar é? Se você me desmontar Quem vai me montar é? Quem vai me montar é? Quem vai me montar é? Se você me desmontar Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma